O que a gente faz? Se beija? Devo pegar na sua mão? É a segunda vez em 15 dias. O que estão procurando? Eu não sei. Não sabe? Não dorme mais comigo? Passa suas noites no telhado? Por que está fazendo isso? Pode explicar? Que tristeza. Vou te dar uma última chance de resolver isso. Você tem quatro horas para me trazer o que eu quero. Eu não pensei que iriam tão longe. Eu acho que você ainda não viu nada. Entregue o que queremos ou continuamos. Vai ter que procurar um pouco mais. Eu não entendo. O que você quer? Não gosta dessa criança? Dessa vidinha tranquila? Tem horas em que tem que saber desistir. Qual que é o plano? Eu preciso resgatar, Leo. Você vai morrer, Frank. Não. Eu preciso resgatar. Eu preciso resgatar. Tem horas? Para mesmo que amor e amor. Eu preciso resgatar. Eu preciso resgatar. Eu preciso resgatar. Obrigado.